Estou aqui no centro, as ruas do centro, essa é a conhecida Rua do Sapateiro. Aqui você encontra farmácia, conserto de roupa, de bolsa, de sapato, tudo você encontra por aqui. É uma rua bem pequenininha, mas de tudo você encontra aqui, serviço. Muito legal. E essa é a Avenida Visconde de Pelotas, aqui no centro. Ali tem o terceirão, você encontra de tudo ali, de informática. É um shopping bem popular. Aqui tem roupa, calçado, óculos. Ali já é a lagoa ali no fundo. Tem uns prédios bem antigos aqui. Abandonados, na verdade, esse é o nosso centro. O que é o nosso centro? 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 São nove e meia da manhã, dia 14 de novembro de 2023, sexta-feira. E esse é o famoso shopping terceirão, é um shopping popular, tem várias lojas, principalmente de eletroeletrônicos, é o Shigling aí. Olha aqui, tem de todos os gostos, de todos os estilos, para todos os bolsos. E esse prédio aqui, olha, era o antigo cinema da cidade. E olha só onde está nascendo o Pé de Árvore. Essa é a Rua Duque de Caxias aqui. Tem o Banco Bradesco, tem algumas lojas aqui de calçados e muitos ambulantes por aqui. O lojão do Caruaru, ali é o edifício Palace. Não sei se é por causa do horário, mas eu já vim aqui há alguns dias, que tinha bastante camelô, parecia um mercado de frutas. Ainda tem alguns ali, mas diminuiu bastante esse espaço aqui. Aqui é o chamado ponto sem réis. Tem esse espaço aqui que antigamente era usado para eventos. Olha quanto é difícil aqui, abandonado. E esse é o viaduto Damásio Franca. Túnel Damásio Franca aqui, olha. Ali no fundo é a rodoviária. O pessoal dá para vir a pé da rodoviária, seguir nessa avenida. E aqui em reto você vai sair ali, lá na lagoa. E dá para ir tranquilo, fazendo uma boa caminhada daqui até a Orna. Cabo Branco. Se tiver perna, consegue ir praticamente numa reta só. Ali no fundo é o que é a obra de da cor, tá? E aí,ري? É a brilhante da cor de fábrica, Nota-lhe essa rua aqui que desce a rua Aquiles, estamos aqui dando uma volta pelo centro da cidade, por aqui se conceita o comércio popular de rua, de uma pessoa que você ainda encontra bastante coisinha por aqui, no chamado comércio popular E aqui nesse espaço, todo sábado tem o chamado sabadinho bom, é aqui nessa praça, começa a partir do meio-dia, quem gosta de chorinho, com sambinha, aqui acontece o sabadinho bom, a partir do meio-dia até a noite e é bem frequentado pelo pessoal da terceira idade. Esse prédio aqui já foi a prefeitura de uma pessoa, tem uma placa aqui, passo municipal, começado na administração, Venâncio José de Oliveira, 1875, olha como se encontra hoje, não sei nem se funciona alguma coisa aí, acredito que não, janela quebrada, essa é a praça Rio Branco, conhecida praça Rio Branco, olha que árvores enormes e grandes, e acontece aqui o sabadinho bom, frequentado principalmente pelo pessoal da terceira idade, mas aqui também tem, todas as idades frequentam aqui, e é bem, e é bem comentado aqui na cidade o sabadinho bom. Vou mostrar aí a rua da sua barraquinha, quem é esse camarada aqui? Barão do Rio Branco, olha ele aqui, por isso a praça Rio Branco. Eita, bigodone! Se gostou do vídeo, compartilha aí com os amigos, um cheiro pra tu, até o próximo!